Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos uma notícia de grande interesse para todos os assinantes da Netflix. Recentemente, a gigante do streaming anunciou uma nova taxa, o Netflix compartilhado. É isso mesmo, uma taxa de R$ 12,90. Isso mesmo, é uma taxa de R$ 12,90. Mas por que essa taxa? O que ela significa? E como isso afeta você, usuário da Netflix? Vamos entender melhor agora. Todos nós sabemos que a partilha de senhas é uma prática comum entre os usuários da Netflix, não é mesmo? Quem nunca compartilhou a senha com um amigo ou um familiar? Para regular essa prática e garantir uma receita mais justa, a Netflix decidiu implementar uma taxa para aqueles que compartilham suas senhas com pessoas fora da sua residência. Agora, se você quiser compartilhar sua senha com alguém que não mora com você, terá que pagar R$ 12,90 extra por mês. É uma mudança significativa e certamente terá um impacto nas maneiras como consumimos Netflix. Mas o que isso realmente significa para nós assinantes da Netflix? Bem, na superfície, parece um golpe para aqueles de nós que gostam de compartilhar nossas contas. Porém, quando olhando de outra perspectiva, pode ser uma maneira da Netflix continuar oferecendo o conteúdo de qualidade que todos nós adoramos. Com a nova taxa, a empresa pode investir ainda mais na produção de filmes e séries originais. Por isso, talvez estejamos pagando um pouco mais, mas também podemos esperar receber ainda mais em termos de entretenimento. É importante lembrar que essa taxa só se aplica se você compartilhar sua senha com alguém fora da sua residência. Se todos os usuários estiverem no mesmo domicílio, não haverá alterações na sua mensalidade. Então, o que você acha dessa nova mudança? Você está disposto a pagar a taxa extra ou acha que vai procurar alternativas para a Netflix? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Por hoje é só, pessoal. E obrigado por assistir e até a próxima. E até a próxima.